Fala pessoal, mais um Showcase com a Washburn WV16G11, uma Flying V bem interessante. Eu lembro dessa revista na cover guitarra. O volume do braço, o potenciômetro foi trocado, o volume da ponte, tom geral, chave de três posições e o jack de saída. Tá com o Seymour Duncan, mas eu não sei o modelo. O captador original do braço, uma guitarra muito legal, 24 trastes, o que não é tão comum assim. Pra Flying V, acredito eu, pelas que eu vi. Uma guitarra bem interessante, ponte de stop-tail, estilo Les Paul. Um visual maligno, que é o que as pessoas procuram nesse tipo de guitarra, com certeza. E na parte de trás, braço parafusado, acho que eu até esqueci de falar no review. É um braço parafusado com uma junção bem confortável, a mão chega facilmente nas casas agudas. Já tem marcas de uso, essa guitarra era do pai do cliente, ele herdou a guitarra e está se divertindo. Guitarraxas Grover, um belo espécime. Ainda não tenho nenhuma na minha coleção. Quem sabe um dia, não descolo uma Flying V. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de marcar aí, de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Fora Rendes Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.